Música Fala ai galera, to de volta aqui com mais um vídeo do Renegamer E outro pra você, mais um episódio aqui no canal né Cês tão notando, cês tão, cês tão notando alguma coisa diferente de mim então Não Ei Reni, dá sem cabelo, Reni, dá sem cabelo, só tá com um pouquinho Tô parecendo aqueles dedeto, cara, de prisão, tá ligado? Essas pé bem aí, os caras raspam o cabelo, cara Bota na cadeia pros negam estuprar, é mais ou menos isso Nossa, que bosta Já cresceu um pouquinho essa porra, né? Tava mais baixo, tava aparecendo, nem sei quem tava aparecendo, cara Mas enfim, vocês podem estar notando que tá tudo diferente A Reni, Reni, como assim, cara, naquele último episódio cê tava assim com o cabelo grande, cara Você curtou, é por isso, faz sentido Não, não é por isso não Tava de férias, cara, tava o quê? Umas duas semanas sem gravar, é sério mesmo Tô brincando, não, eu estou dedindo vocês Faz mais ou menos dez dias que eu não gravo, cara Então tô meio desacostumado com essa porra Tô acenando aqui pra mim mesmo Oi Reni, oi É da webcam, é da webcam Legal Bem louco Mas enfim, galera, hoje Hoje esse jogo Nossa, vai às três da manhã Vou jogar esse jogo três da manhã Tô falando pra cá Começa essa porra logo, sou filha da porra E que vai começar essa porra, galera Vai começar Agradecimento, mano Esse jogo aqui Vale fome em delegado Esse aqui foram os colaboradores Não é quem gosta de delícia Visite os Facebook sites, né, galera Eita, o Cusoft, cara Não existe Esse jogo contém cena de delícia explícita E ouro, então Cês tão ligado que O negócio não vai ser brincadeira Começou, porra Mano, travou esse caralho aqui Travou essa porra Não ia jogar Esse filha da puta Não ia rodar Esse Nossa Olá Você não me conhece Mas eu conheço Seu trabalho E sua reputação Preciso de sua ajuda Venho escondendo Esse segredo Há muito tempo E não aguento ficar com isso Só para mim Você tem que acabar com isso Eu tentei Mas falhei Por favor Você tem que detê-lo Todos os anos São várias Travou, mano Mano Não pude nem ler Vocês pausam aí E vocês lerem Tá tão bonito Minha Porra Chateado Chateado, cara Aqui Cês só pra você ter ideia Olha aí Eu tentei que até pacto hoje Você morreu Tente mais Acerte Caso elétrico E tanto faz Blá, blá, blá Aquela porra toda Tá ligado Não Ah, tá É, tenho esquecido disso Olha uma pilha aqui Como é que pega a pilha Mano Não sei Se cacazua com a minha cara Só pode Não posso nem pegar a pilha Beleza Aqui Reserva particular Os seus grandes Peludos E mansos Área de proteção ambiental Proibido acesso Aos Cês caras É mal, mano Cês caras Perdoam É mesmo, é? Tô com medo Do Guiné chegar aí, viu? O Guiné vai te pegar Safado Ih, por que eu peguei isso? Ah, eu tenho que pegar os quadros Cara, essa porra Dá medo É sem brincadeira mesmo Eu tô Já tô com os cabeducos Arrepiado aqui, mano Mano do céu Puta que pariu O Guiné tá vindo O Guiné tá vindo, velho Escutei alguma coisa Cê não tá entendendo Como o Guiné é aquilo Ai Caralho Caralho, moleque Que susto Maluco do céu Não deu nem pra queimar Uma rosquinha De Foda Bem que o Zangato Podia dar uma Uma jogatina aqui, né? Valeu não Apenas jogar Ia ser do caralho, moleque É mesmo, é? Ele tá vindo, cara Tô sentindo que ele tá vindo Por trás de mim Ele vai me deixar um uco Tô fodido Ai, pera, 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 pera Pera, Paulo Calma aí, Paulo Não é assim não, cara Vamos conversar primeiro Cara, não tem nada aqui Encontrei alguma coisa Encontrei aqui Encontrei uma lâmpada Agora, agora a gente vai jogar sério Agora, né? Sem brincadeira Sem brincadeira Agora vai sério Agora o negócio não tá entendendo Vamos seguir por aqui Ih, maluco Tem uma casa aqui Tem uma casa aqui Mas isso é sério mesmo? Caralho do céu Vai pra essa porra aqui Ai, cara Tá vindo Puta que pariu Peraí, 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 Paulo Não vem não, Paulo Não vem não Caralho Eu escutei Eu escutei Puxa, o louco, mano Ai, que delícia Puta, deixa eu pegar um negócio aqui Pera, já Pera Calma Filha da puta Fudeu Ele tá vindo Ele tá vindo Ai, que delícia Ai, caralho, maluco Cê, cê viu Cê viu o tamanho Do negócio, meu irmão Puta Nossa Parecia aqueles Parecia aqueles Cachorros Aqueles cachorros Que parecem uma salsicha, meu irmão Puta que pariu Maluco, entra aqui Entra na porra da porta, maluco Ai, caralho Não tem nada aqui Fecha a porra da porta Fecha a porra da porta, maluco Não fecha essa porra, velho Caralho, me fudi Tô com medo, velho Ele vai vir, ele vai vir Ai, caralho Ai, caralho O maluco O tamanho do bicho Puta que pariu Pera aí Pera aí, Paulão Vamos conversar, cara Antes de relaxar Tem que conversar Cê viu, mano O cara abriu a porta Com aquele bicho ali Parecia um taco de beisebol Ai, caralho Vou sair daqui, mano Como é que ele me pegou Não O mano, o mano tem ou quanto É, colo Quanto é, quanto é Quanto da, da, de, gu, du, du, du Não tem ou quanto É, colo Bora mais uma Bora mais uma Pra relaxar Agora Cê não tá entendendo Agora o bagulho O bagulho vai ser louco agora Bah, beleza Vamos lá Tá bom, não Mas você é burro Uau Cadê, cadê meu anti-delícia Detectando Anti-oco, anti-oco Anti-delícia não Porque Delícia é pra sempre Vou, vou, vou mais uma, cara Pra finalizar o vídeo Eu tenho que Eu tenho que pegar Eu tenho que Eu sei que eu não vou sair Essa porra agora, mano Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Uma mochê burro Uou Boa Encontramos alguma coisa grande aqui Viu Coisa grande Ah, mas não pode entrar Ih, maluco, pode Fecha a porra Fecha, fecha, fecha Isso, boa Só tô com medo De ele me pegar aqui Tô com medo É porque ainda Esteja aqui, né Vamos lá Olá, mano Vou pegar o que Aqui agora Ah, tá vindo ele Me fudir gostoso Agora, vai Tô sozinho Nesse labirinto aqui Sozinho no meio dos justos Sozinho no meio dos justos Puta que pariu, irmão Pera aí Ai, cara Ai, pera aí Aqui não Pera, cara Ai, cara Ai, cara Que tamanho, tamanho Do binho Não, 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 não Pera aí Não tô olhando pra você não Ah, se fudeu Você viu que ele demorou Pra reagir Viu Você viu Fiquei de costa pra ele Demorou Ele não tava entendendo O que tá acontecendo Que eu deixo o oco nele Não, não Não tô entendendo Aí Deu um golpe do hacker Mas pela Mas enfim Galera Vou terminar esse vídeo Por aqui Porque porra Meu irmão Você viu Você viu esse vídeo Você viu o negócio Mas você não tá entendendo Imagina aquilo Imagina, o cara Deixa um oco, mano Deixa o cara em coma Deixa o cara uns 4, 5 anos Em coma no hospital Pelo oco, cara O cara é veiudo Parece que esse cachorro Só se chama, mano O cara é um monstro O cara é um monstro Então enfim Se você curtiu o vídeo Como sempre Like, favorito Comparticipa Da parte dos seus amigos E siga o ReniGamer No Facebook E no Twitter Vou terminar Com essa imagem maravilhosa Trabalhando e relaxando Que eu já Trabalhando e relaxando Não tinha pegado Essa porra ainda, cara Mas tudo bem Bom, galera Se você curtiu, né Manda alguma dica De jogar aí Manda, comenta qualquer coisa aí Siga o ReniGamer No Facebook E no Twitter, né E agora, galera Pra quem não tá sabendo Eu tenho um novo canal Pra quem não tá ligado Que é o Papo RDS Um canal de vlog É isso O Reni tá fazendo um vlog agora Tô, tô, até que tô bem A galera tá curtindo lá Não tá zoando não Você precisa que ia ser uma merda Imagina o cara Tá, tá mais ou menos Mais ou menos Então se você não conhece E quer conhecer Tá aí na descrição do vídeo Vai tá aí na primeira parte O canal Papo RDS Vlog Você clica e vai lá E se inscreve, cara Que eu agradeço muito Beleza? Então é isso Muito obrigado Se vejo na próxima Valeu e fui! Fala aí galera Tô de volta aqui Com mais um vídeo Do ReniGamer Outro pra vocês O Spider Stickman 2 Esse que será o terceiro jogo E o último Da franquia Spider Stickman, né Então Eu, pelo menos Zerei alguma coisa Alguma franquia Na vida do ReniGamer Eu zerei uma franquia Então tô muito emocionado Eu não sei se vou zerar Porque eu posso Posso não gravar agora Mas Quem sabe dá porra, né Mas galera Vamos deixar o batatinho E patatá E vamos nessa E vamos ver Como é que é essa Pô Que que é Hã? Deve ser veiudo Tamo na cidade Aqui na capital Na cidade de Luiz De São Paulo Ué, meu Vamos